O governador do estado participou da primeira marcha municipalista no Rio Potehotel a convite da Federação dos Municípios do Maranhão, FAMEN. O encontro teve o objetivo de discutir com prefeitos do estado políticas públicas que visam a melhoria da qualidade de vida da população maranhense. É o momento de agradecer, agradecer não tão somente ao governo, mas todos aqueles que ajudaram de forma direta e indireta para a realização desse evento, sobretudo os prefeitos e prefeitas que vieram unidos com o sentimento justamente de diálogo. E aqui o governador mais uma vez demonstrou a sua sensibilidade, demonstrou o seu municipalismo e trazendo todo o seu staff de secretariados para justamente escutar dos prefeitos o que a gente precisa melhorar em nosso estado. A primeira marcha municipalista do Maranhão teve como tema Crise, conscientização, prefeitos em busca de soluções. Uma alusão às dificuldades financeiras pelas quais passam os municípios devido à queda constante de repasses do fundo de participação dos municípios. A presença do governo na primeira marcha municipalista faz parte de uma política de diálogo democrático e transparente com gestores municipais. Vamos continuar a trilhar esse caminho que já estamos trilhando. Políticas focadas em benefícios dos mais pobres e parcerias em torno, sobretudo, das obras que estão em estágio mais avançado. Na medida em que, infelizmente, há uma crise de financiamento do governo hoje nacionalmente, naturalmente nós temos que priorizar. E a nossa prioridade tem sido e vai continuar a ser aquelas obras que estão em estágio mais avançado, que têm recebido progressivamente a nossa atenção para que elas possam ser retomadas e concluídas ainda no nosso período de governo e, se possível, ainda na atual gestão dos prefeitos que estão no mandato atualmente. Legenda Adriana Zanotto